Música 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 Me levará muito louco, me levando roda, me levará Meus olhos de quem vem, você é quem me ama Seu paz é a vida, eu me amei Você vai com todas, eu fico sozinha Você vai com todas, eu fico na minha Chora mais tarde, eu me venci Dizer que me ama é fácil demais 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 Dizer que me ama é feliz Dizer que me ama é difícil Dizer que me ama é fácil demais Amém